Já já eu volto a falar da chuva, porque um homem que usava tornozeleira e eletrônica foi executado nesse final de semana. A gente falou sobre isso logo cedo na Jovem Pan News. Ele morreu no hospital após ser socorrido. Mas a pergunta que todos queriam saber é, qual o motivo? Há uma motivação? Por que ele foi executado na frente de todos? J. Júlia foi em busca dessas respostas. J. Júlia foi em busca dessas respostas. Pega todos de surpresa. Se sujeitar a ser identificado foi o preço que o atirador pagou para concluir o crime. Ele precisou se passar por cliente do local, pediu uma água e tirou o capacete para poder tomá-la, deixando aparecer o rosto. A polícia civil já analisa essas imagens. A gente conseguiu imagens bastante nítidas do possível executor desse crime. A gente já está correndo atrás de informações para tentar identificar esse sujeito. A gente ainda não tem notícia da identificação dele. Mas gostaríamos também de contar com a colaboração de vocês da imprensa para divulgar essas imagens. Inclusive, quem tiver qualquer informação para entrar em contrato com o nosso disco de denúncia. Que eu peço para vocês divulgarem aí também. O disco de denúncia exclusivo da Delegacia de Homicídios. Então, a princípio, a investigação está apurando quem se trata desse indivíduo. E, de acordo com a execução, a forma que foi feito esse crime, tudo leva a crer que pode ser um acerto de contas entre criminosos. Renato Pereira Bruno, de 29 anos, foi alvejado por diversos disparos. No local, a polícia recolheu nove cápsulas de uma pistola. O jovem chegou a ser socorrido. Mas morreu horas depois de um hospital. Ao todo, cerca de oito balas entraram nessa vítima, né? Com ferimentos de entrada e saída. Teve tiro em cabeça, tiro no tórax, tiro nos dois membros superiores e nos membros inferiores. Na nossa chegada no local, ele ainda apresentava alguns sinais de consciência, né? Mas estava em estado gravíssimo. Foi necessário realizar a sedação, a intubação dele. Realizar uma drenagem torácica ali devido a um ferimento que passou muito próximo ao coração. E realizar um tourniquete no membro inferior esquerdo dele, que teve um ferimento sobre a artéria. Foi moral. Bastante sangue no local para quem acompanhou. Foi feita a contenção desse sangramento dessa vítima. Entrado com uma sequência de medicações ali para tentar reanimar esse estado hemodinâmico dele. Para a polícia, o crime que vitimou o jovem Renato tem características de um possível acerto de encontras ou uma vingança envolvendo o passado dele no mundo do crime. Com passagens por violência doméstica e também roubo, ele estava há pouco tempo fora da cadeia. Esteve até os últimos meses preso. Estava em liberdade condicional, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. O que a nossa equipe conseguiu apurar a respeito desse fato é que a vítima estava usando tornozeleira eletrônica. Foi verificada que alguns antecedentes criminais. Nós identificamos duas passagens por crime de roubo e também envolvimento por questões de violência doméstica. Tá aí, então agora a polícia vai investigar o caso para tentar trazer mais respostas e elucidar mais esse crime. O que chama atenção também é o número de crimes contra a vida registrados esse ano em Maringá. Já é um número alto, não sei se eu estou enganado, acho que já pelos nossos dados, porque a gente tem ali na redação os números dos homicídios, dos latrocínios. Se eu não me engano, já passamos de 30, hein? Acho que já chegamos a 34 em Maringá, se eu não estou enganado. Tchau, tchau. Tchau.